Considere a afirmação. Cláudio é assistente de gestão e... Débora é professora. Uma negação lógica para essa afirmação estar contida. Tem que negar o E. Galera, para negar o E, qual é o macete? Você troca ele pelo OU e nega todo mundo. Show de bola? Então, para negar o E, você troca ele pelo OU e nega todo mundo. Então, você... Agora, nós já fizemos outros gestores de negação, tudo bem que não foi do E nem do OU, mas agora eu vou te ensinar como você tem que fazer na prova. Que é assim que nós mostramos lá no método. Nós damos a teoria e explicamos. Quando vamos para as questões, já vamos embora. Porque no método MPP, a gente divide. No método MPP, tá? No método MPP, nós dividimos. Nós temos uma política do que no método? Que é onde nossos alunos alcançam esses resultados. Estudar, revisar e exercitar, tá? É isso. Exercitar. Tudo bem? Então, você tem que seguir isso. Estudar, revisar e exercitar. E estudar é você assistir a aula. Revisar é você pegar essa aula e revisar. E só após isso, exercitar. Não dá para pular esses processos, tá? E uma coisa que nós ensinamos lá no método, nós damos a teoria e já praticamos, já mostramos como cai na prova na tua banca. E assim, o que nós fazemos? Nós pegamos a teoriazinha, vamos mostrando todos os casos. E depois, vamos fazer as questões da prova. Quando nós fazemos as questões da prova, nós já ensinamos vocês desse jeito aqui, ó. Primeira coisa, já para matar, ó. Vai negar o E. É negação do E? Primeira coisa, é trocar pelo OU. Ou seja, você só vai focar nas opções que tem OU. A letra A é mais. O mais é o E. Não vou olhar. A letra B é mais. Esse mais é o E. Não vou olhar. A letra C tem o C, então. Quando tu nega o E, não descarta não, porque a negação do E pode ser o C, então. Mais, é mais provável que seja o OU. A letra D tem o OU. Troca ideia com a questão. Churibola? Troca ideia com a questão. Então, vamos lá. Já que tem o OU, tem que negar todo mundo. Então, ó. Cláudio é assistente de gestão. Aqui vai ficar Cláudio não é assistente de gestão. Ou Débora é professora. Débora não é professora. Aqui está escrito o quê? Débora não é professora. Ou Cláudio não é assistente de gestão municipal. Opa! Ele negou as duas e botou o OU. Mas, Renato, trocou a ordem. Já trocamos essa ideia hoje. Que o único conectivo que ele não poderia fazer essa troca seria o sentão. Então, gabarito é a letra D. OU. OU.